Olá, meninos e meninas! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramírez e vim aqui hoje fazer com vocês essa linda florzinha para aplicação, tá? É uma florzinha bem diferente, bem bonita, que você pode aplicar em vários trabalhos. Essa cor de rosa aqui eu vou fazer uma tiara, certo? Fazer umas novidades lá pra colocar na feira. Então eu fiz seis florzinhas na cor rosa pra fazer uma tiara, ainda vou fazer mais duas. Fiz duas pretinhas pra ver o resultado, como que ia ficar na cor preta. Olha que gracinha que ficou, certo? E aqui, deixa eu tirar daqui, eu fiz no tom azul pra aplicar aqui nessa bonequinha. Olha que linda que ficou no tom azul também. Então eu vou fazer com vocês agora essa florzinha. Aqui eu fiz seis e eu gosto de aplicar aqui nesse arranjo, eu gosto de colocar as florezinhas. Olha, você pode colocar branca, você pode colocar do tom que você desejar e fica linda desse jeito. Vou fazer uma branquinha com vocês agora. Talvez eu vou colocar essa branquinha aqui no cabelinho, aqui nessa flor do cabelo dela, tá? E depois nós vamos fazer um biquinho ainda nesse paninho aqui também pra terminar essa princesa. Olha como que fica lindo, meninas. Com a aplique da florzinha. Bem diferente, bem bonita. E aí ficou desse jeitinho aqui. Vai ficar, né? Porque aqui não tem nada costurado ainda. E vai ficar desse jeitinho aqui, olha. Que linda. Ficou bem bonita essa saia. Bem legal esse trabalho. Eu sou muito grata a Deus por tanta bondade e fidelidade para comigo. Eu estendo essas bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Que o Senhor seja contigo onde você estiver nesse momento. Que toda aula, que todo vídeo que você fizer aqui comigo seja bênção na sua vida, na sua casa. Que o Senhor envie bastante clientes pra você, pra você vender bastante. Ser abençoada e me abençoar também deixando o seu joinha. Compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no meu canal. E orando por mim, que eu necessito da oração de vocês. Assim como eu oro por todos vocês aqui do canal. Tá bom, meninas? Então é isso. Gratidão ao Senhor Deus. Vou tirar daqui as minhas seis. Fiz seis, né? No tom azul. Da cor da saia. Olha que bonita que ficou. Agora eu vou fazer uma branquinha completinha junto com vocês. Porque tem outros panos desse que eu compro já pintado. Que ele vem com esses arranjos aqui, né? Então eu gosto de aplicar as flores. E vende muito, tá, menina? Na feira, são as que mais eu vendo. São essas aqui que tem mais detalhes. Quando eu não coloco flor, eu coloco borboleta. Eu faço uma borboletinha bem delicadinha também. Que eu ainda vou fazer com vocês. E vou aplicando. Às vezes eu aplico assim, em cima do cabelo dela. Perto aqui do rostinho. E fica muito bonito, tá bom? Então, vamos fazer agora o passo a passo dessa florzinha. Vou fazer com vocês na cor branca. Meninas, então eu vou usar aqui a linha de seda na cor branca. E essa linha, eu trabalho com essa agulha aqui, número dois. Uma amiga perguntou por que que eu trabalho com a agulha número dois. Essa agulha aqui, ela é número dois. Mas ela é bem fina. Ela é fininha. Olha só. Ela é mais fina ainda que a 1,75. E eu amo trabalhar com essa agulha. Não encontro mais dela de jeito nenhum. Já enjoei de procurar, tá? Então, você trabalha com a agulha que você está acostumada a trabalhar. Eu vou trabalhar com essa porque ela é fininha. Ela não é grossa igual a número dois que tem hoje. Ela é bem antiga, essa agulha. Por isso que eu trabalho com ela, tá bom? E ela desliza muito bem nessa linha de seda. Esse material dela aqui eu nunca vi, não achei nunca mais. Eu ganhei, na verdade. E sou doida pra querer achar o conjunto completo dela de todos os números. Então, vamos lá começar a nossa florzinha. Já ia falar sainha. Olha, eu vou precisar de um anel mágico. Então, eu vou passar aqui no meu dedo. Passei uma vez. Vou voltar com esse fio aqui por trás. Olha, por trás. Venho, puxo essa pontinha. Vou lá, pego a ponta e fecho aqui o meu anelzinho, tá? Vou desse jeitinho aqui, ó. Um anelzinho. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, certo? Lancei aqui a minha agulha. Vou vir aqui e vou fazer um ponto e deixar na agulha. Dois pontos e deixar na agulha. Três pontos e deixar na agulha. Quatro pontos e deixar na agulha. E cinco pontos. Fiz cinco pontos altos e deixei na agulha. Vou vir aqui, ó, e vou puxar. Puxei, fiquei com dois pontinhos na minha agulha. Venho e fecho esses dois pontinhos. Aqui no meio, ficou uma argolinha, certo? Então, dentro dessa argolinha, eu vou fazer três picôs. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro dessa argolinha, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho dentro da argolinha, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho dentro da argolinha e prendo com um ponto baixo. Formei aqui uma florzinha com três picôs. Olha. Certo? Agora, eu laço a minha agulha. Volto aqui e vou fazer. Um ponto alto e vou deixar na agulha. Olha, um ponto alto, deixei na agulha. Lacei. Dois pontos altos, deixei na agulha. Lacei. Três pontos altos, deixei na agulha. Quatro pontos altos, deixei na agulha. Cinco pontos altos. Agora, eu vou fechar. Venho aqui e puxo. Vou ficar com dois pontinhos na minha agulha, certo? Fechei esses dois pontinhos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na argolinha de trás e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho na argolinha e prendo com um ponto baixo. Desse jeitinho. Vou puxar um pouquinho aqui o meu fio, só pra não ficar muito aberto. Lacei a minha agulha. Venho e vou fazer novamente. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Três, quatro pontos altos. Cinco pontos altos. Cinco pontos altos na minha agulha. Vou vir aqui, puxei a minha linha. Vou puxar e vou ficar com dois pontinhos na minha agulha. Fechei. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na laçadinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho na laçadinha, meu segundo ponto baixo, meu segundo picô. Uma, duas, três correntinhas. E prendo dentro da argolinha com um ponto baixo. Formei três picôzinho. Olha como tá ficando. Desse jeitinho aqui, certo? Lacei a minha agulha e vou fazer novamente. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E cinco pontos altos. Vou puxar até ficar dois pontinhos na minha agulha. Fechei. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixo na argolinha. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixo na argolinha. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixo dentro da argolinha. Fiz três picô prendendo com pontos baixos. Aqui eu já tenho uma, duas, três, quatro. Vamos fazer mais duas. Lacei a minha agulha. Venho dentro do meu anel e vou fazer um ponto alto. Um ponto, deixei na agulha. Dois. Lacei. Três. Lacei a minha agulha. Quatro. Lacei a minha agulha cinco vezes. Vou puxar tudo. Fiquei com dois pontinhos. Fecho os dois pontinhos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no pontinho da argolinha de trás. E fecho com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho no pontinho e fecho com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho no pontinho e fecho com ponto baixo. Temos cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Lacei a minha agulha. Venho dentro do anel e vou fazer tudo novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco pontos altos. Vou fechar. Vou puxar tudo. Fechei. Deixei duas argolinhas na minha agulha. Vou fechar as duas argolinhas. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na argolinha. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na argolinha. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na argolinha. Ponto baixo. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Certo? Agora, eu venho aqui, ó. No pezinho de onde eu comecei a minha primeira... Meu primeiro picô. Venho aqui bem no pezinho. Desse ponto, passei a minha agulha, puxei e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo. Fiz mais uma correntinha aqui e vou cortar a minha linha. Cortei. Certo? Puxei. E agora, eu vou puxar ela aqui atrás. Ó, passei a minha agulha, puxei e vou trazendo ela aqui pra trás. Eu gosto de puxar ela mais perto da outra ponta, porque quando eu puxar a outra ponta, eu gosto de dar um nozinho. Agora, eu venho aqui pra fechar esse miolo. Pego a pontinha do meu fio e venho e fecho, olha. Puxei, fechei o miolinho. Essa pontinha aqui agora, eu caminho com ela aqui perto da outra. Outra pontinha. Vem aqui, ó, e dou dois nozinhos. E depois eu vou queimar essas pontinhas. Não vou queimar aqui com vocês, porque o meu ventilador tá em cima de mim. O isqueiro não vai parar pra queimar essa pontinha. Eu corto mais ou menos assim. Eu não gosto de deixar pontona. Venho, encosto aqui uma na outra, queimo com a isqueira, aperto aqui e ela vai ficar desse jeito. Vou pegar uma pérolazinha ali pra mostrar pra vocês. Ai, meninas. Ela vai ficar desse jeitinho. Olha que gracinha que ficou essa florzinha. Essa florzinha, nós vamos fazer uma saia também com essa florzinha, tá? E o biquinho que eu vou fazer com vocês é um biquinho com picô também. Eu vou fazer nesse pano mesmo. Depois eu vou vir mostrando ele todo completo. Vou mostrar... Essa florzinha aqui... Deixa eu pegar aqui o pano. Essa florzinha, meninas... Eu... Como que eu prego essa florzinha aqui? Depois você vai costurar a sua pérola, certo? Aqui no meio da sua florzinha. Ou eu prego ela com a linha de seda queimando. Como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Eu pego a vela, tal. Com a mesma linha de seda. Pode ser a cor que você tiver sobrinhas na sua casa. E queimo a linha de seda e vou colando essa florzinha aqui. Ou eu colo com cola quente, tá bom? Não sai também de jeito nenhum com cola quente. É... A saia eu costuro. E aqui nas laterais desse mesmo pano eu vou fazer com vocês o biquinho. E essa florzinha branca que eu fiz agora. Eu vou colocar ela aqui. Só que eu vou colocar uma pérola maior. Ainda vou retocar o rosto dessa boneca. E vou colocar essa florzinha aqui com uma pérola maior. Tá bom? Então, depois... Eu vou fazer depois um vídeo dela completinha. Toda terminada. Porque eu ainda vou fazer com vocês o biquinho. Então, essa aqui foi a aulinha de hoje. Simples, porém muito bonita. Espero que você goste. Que o Senhor te abençoe. Peço que você se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. E um beijinho super carinhoso no seu coração. Até a próxima aula, meninas. Beijo. E aí E aí E aí